Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. Como muitos sabem, a Bruna Gomes lançou seu livrão Bruna por Bruna e fez uma tarde de autógrafos na cidade de São Paulo e em Tubarão. E na cidade de Tubarão, a Bruna Gomes foi surpreendida com o pedido de uma senhora que queria tirar uma foto com o Bernardo, algo que ela não estava esperando. Confiram a seguir a reação da Bruna. Vem a sua moda, Laura. Vem a sua moda, Laura. Você é o seu, você é o seu, eu sou a Bruna. Então, te barraram lá embaixo, eu vou deixar o seu dedo. Olha só. Muito bem. Aqui, o que é o que? Eu já tirava o cabelo e a gente tirava, ó. Aí, tem uma foto com o Bernardo. Olha lá. Olha, a primeira apaixonada pelo Bernardo. Olha, olha, vou te falar, você está muito desputada aqui, Bernardo. Vem cá. Vem cá, Bernardo. Vem cá, Bernardo. Ah, não, você está com a fé? Olha isso, gente. Ainda me ama o meu bem, não pode ser. Muito especial. E aí, eu morro, eu faço mal. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal.